Big Bertha, a maior espada do Minecraft e mais poderosa. Espera, é que essa ela não parece tão grande, né? Big Bertha, a maior e mais espada. Mais espada? Calma aí, eu falei errado. Estamos aqui em Orespawn e hoje a gente vai pegar a Royal Guardian, a melhor armadura e espada do jogo. Ontem eu tive a minha vingança contra o Mobzilla, funciona a Big Bertha e agora eu tenho finalmente a armadura de Mobzilla. Com isso, a gente pode finalmente ir atrás da Royal Guardian. Gente, vocês que estão olhando aí, se perceberam que está sem câmera hoje, né? Hoje tem uma bicama e amanhã tem, tá bom? Tá bom? Comenta aí se estão sentindo parta. De qualquer forma, eu tenho um montão de coisa que no inventário que eu tenho que arrumar um local para guardar, para a gente poder atrás de novos vídeos. Deixa eu guardar todas essas porcaria aqui que eu não vou usar. Olha que interessante, a Ultimate Pickaxe, que no ponto do Mobzilla tem um encantamento a mais, tem Inquebrável 4, eu vou usar ela. Também já vou aproveitar para a gente poder finalmente fazer um machado para a gente. Prontinho, machado Ultimate. Eu não sei como eu perdi o meu. Junto com isso, eu vou pegar uma Ultimate Sword. Uh, olha que legal! Para quem não lembra, recentemente a gente colocou um baú aqui com item. E o baú duplicou. Ah, mas os itens do baú não duplica, que chato. Bom, mas tudo bem, porque agora a gente vai... Ah, eu achava que a armadura de Mobzilla não deixava morrer tanto de queda. Mas tá bom. Como a gente vai para uma dimensão onde tudo é muito mais forte e perigoso, eu vou formar algumas carninhas antes para a gente ter o que comer quando chegar lá. Porque não dá para comer só massa dourada. Porque a massa dourada, por mais que ela dê vários efeitos positivos, ela recupera pouquíssima fome. Eu fico me perguntando se tem alguma comida melhor aqui no Horaes Pau e eu tô moscando, né? Porque às vezes tem, né? Bom, tem maçã dourada aqui da vaca, né? Ela é boa que dropa maçã normal, maçã encantada e também carne. É três em um. Eu acho que atualmente esse é o melhor mob de se formar comida. Se tiver algum melhor, comentem aí. Mas bom, já tô com vinte e poucas comidas. Eu acho que eu vou chegar só até meio pé, que já tá bom. Vou derrotar umas vaca normal aqui que já vai servir. Tomem, 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 tomem. Prontinho. Agora a gente só precisa ir tranquilinho atrás da dungeon que a gente vai pegar os itens da Royal Guardian. Já temos comida, armadura. Não nos falta nada, temos até a Pigberta. E a dimensão que a gente vai ir, a gente precisa achar a formiga instável. Que é aquela formiga que é uma mistura de vermelha com marrom. As duas formigas que tem no jogo. Essa aqui? Não. É alguma dessa daqui? É não. Então vamos para onde a gente já sabe onde tem. Pronto, estamos aqui onde fica as formigas vermelhas e marrons. É só procurar que tem instável aqui também. Aqui, ó. Prontinho. Eu devia ter vindo aqui de dia. Definitivamente isso não foi uma ideia boa. Até porque aqui de noite só spawn a Nightmare e coisa pior. Que isso? Bom, ao menos agora a gente é bem forte, né? Então o Nightmare já foi de arrasta e eu não morri. Mas de qualquer forma, eu ainda tenho que achar a dungeon pra gente poder enfrentar todos os mobs pra pegar nossas espadas. Oxe, que lugar que é esse aqui? Cheio de ordeão. Quero entrar aqui pra ver. Banqueiro. Político. Político, político. Mano, eles... Ah, não, mano. É uma crítica social, mano. Aqui tem banqueiro, político, as coisas tudo. E eles sobam as nossas armaduras. E estão cheio de dinheiro, né? Olha, tem um spawner de bandido. Toma. Olha, ó. Pra quem queria, olha, spawn também é crítica social. De qualquer forma, a gente ainda precisa achar a torre dos desafios. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar meu hoverboard, vou voar e vou achar. Se eu não me engano, tem um indicativo de que ela é a certa, quando lá tem seis andares e no topo tem uma netherrack. Meu hoverboard quebrou. Eu não entendo porque nessa dimensão sempre que a gente vem pra cá, o nosso hoverboard quebra às vezes. Mas tá tudo bem, vamos a pé. Que ao menos, não importa como a move venha, eu posso ou derrotar ele de longe ou ele não derrota a gente, simplesmente. Se bem que a minha Big Bertha já tá com metade da durabilidade dela, né? Eu tenho que economizar um pouco. Opa! Opa! É bem aqui. Agora é só torcer pra ter vários andares e a... Opa! Opa! Calma, pode ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tem a netherrack! É aqui! E esta é a dungeon que tem a armadura Royal Guardian e sua espada. Bom, agora... Mano, sai minhoca! Então, eu fiquei de mostrar pra vocês como que era aquela minhoca lá que dropava o dente pra... Então, essa aqui. O problema dessa torre é que ela é infestada de bosses e mobs num nível absurdo. Então aqui, além de correr o perigo de sofrer de lag extremo, tem mob que furta item. Quebra, 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 quebra. Tô de armadura completa, tô. Deixa eu quebrar aqui rapidão de novo. Ó meu capacete aqui de novo, já sumindo. Tá bom, isso foi eu limpando o térreo. Eu nem entrei na dungeon ainda. E o problema dela é que eu vou ter que subir andar por andar por fora e depois descer andar por andar por dentro. Eu, 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 eu declaro que vai ser desafiador. Mano, uma obaiada já vindo aqui tranquila. Quanto mais a gente sobe, mais difícil fica por fora e quanto mais a gente desce, mais difícil vai ficar por dentro. Realmente ter feito a armadura do Mobzilla foi uma boa escolha, por causa que de verdade mesmo, a armadura ultimamente não ia ser muito boa aqui não. Acho que não ia servir pra nada, na real. Ó, boa, já foi mais alguns aqui. O que que é isso aqui? Rotator, dá licença. Isso não é nada de mesão de cristal não, parceiro? Mano, olha que lugar estranho, tipo de mob que vem voando aqui do nada assim. Boa, mais um andar limpo. Nossa armadura ainda tá aqui. Olha que é isso. Tem que tomar cuidado também pra não ser jogado pra fora da torre, senão eu vou ter que começar a reentrar ela toda. Carma, carma, bicho. Olha essa abelha lá que nós já enfrentamos antes. Dá licença. Boa. O problema da beira é que ela causa veneno. E um veneno assim, nossa armadura não defende de veneno, eu acho. Carma aí, carma aí, dá licença, dá licença, tô passando. Calma, peraí, 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 peraí. Pronto, mais um andar foi. Agora continuar subindo. Carma aí. Ah, mantis. Mantis. Os caras querem trazer mantis pra brigar logo pra mim, mano. Mantis é o mob que eu mais matei aqui nesse jogo. Não, é o mantis e a beira, né? Mantis e a beira já tô formado. Dá licença, dá licença, dá licença. A parte boa é que os mobs que ficam roubando o item acabou, né? Agora fica um pouquinho mais fácil de dominar a Satoi aqui. Dá licença, dá licença. Falta quantos andares? Eu acho que falta esse mais dois só. Então, andar dos mantis, que é pra eles de boas. Andar de motra aqui? Meu Deus, aquela abelha gigante que trazia poucas vezes. Tá, tá começando a ficar meio complicado agora. O chão tá explodindo, eu tô sendo atacado em tudo que é canto. Eu já não sei mais que tá... Sai, sai. Mano, olha isso. Olha isso. Cadê a subida? Ah, não tem subida não? Ah, aqui. A parte boa é que como a gente fez o desafio do Mobzilla, a gente nem precisou comer uma maçã dourada ainda sequer. Mano, eu não consigo nem ver o spawner. Olha quanto mob. Eu não sei nem o que é spawner, o que é mob de verdade mais. Tá, eu achei a subida, mas eu vou derrotar os mobs pra não me ferrar quando eu estiver lá dentro ainda. Bom, vamos subir. Dá licença. Sai pra lá. Aqui é lá JPVP. Ah, não é spawner de Nightmare aqui, né? É o spawner de Nightmare. O problema do Nightmare é que ele tá muito que no keyback. Deixa eu quebrar tudo aqui. Foi. Bom, subimos na torre. Agora eu vou ter que descer por dentro todos os andares. Eu tô lascado. Me desejem sorte. Bom, todo andar tem spawner. Eu já vou começar quebrando aqui, porque é aquele spawner de minhoca chefe que rouba item. Roubou minha picareta já, pra começar. Quebra, quebra, quebra. Mano, por sorte, eu consegui recuperar rapidinho minha picareta. Porque se vocês olharam, já perdi o peitoral e o capacete junto com a picareta. Então assim, existia uma chance de eu ficar preso pra sempre nesse andar aqui já. Meio que eu teria perdido. Os meus itens de ultimate de mobbizinho ainda tem que fazer daí. Mas por enquanto, a Lajota tá na sorte. Vamos pro segundo andar, que agora as vezes as coisas vão ficando mais difíceis. Ah, se bem que te regras tá tão difícil, não. Deixa eu subir aqui e quebrar os spawner. Tá, esse andar foi até que tranquilo. Tá, aqui a sala já tá maior. Já deve tá... Ah, não, não é de basilisco, né? Quando eu tive que derrotar um basilisco, eu preferi colocar o ovo de gerador dele. Porque com uma espada ultimate, o basilisco demora muito pra morrer e ele me dá essa lentidão insana aqui. E veneno. Basilisco é muito ruim de derrotar. Ah, não! Para, basilisco! Quando você for pulando, acho que no segundo a pouco mais rápido. Não! Eu tava bem aqui pra quebrar o gerador e ele me empurrou. Calma, cai aqui dentro. Foi, foi! Iou! Bora! Tá começando a já ficar bem complicadas as coisas aqui. E eu só desci três andares. Esse aqui é o quarto do caso. Tá, vamos ver aqui no Cezé. Vai no próximo e... Ah, demos sorte, viu, besouro. O besouro é fraco. Cara, aqui, besouraiada. Ele é fraco ou nada. Por que ele não tá morrendo numa só? Não! Pera aí! Para, besouro! Mano, deixa eu te derrotar em paz. Foi, foi! Boa! Dá licença, besouro. O legal é que para chegar aqui, a gente também passa por vários mobs e drops que a gente já teve que pegar ao longo do tempo. Só que assim, num spawner, mil vezes mais difícil, né? Ah, o Jump Bug. O Jump Bug é chato. Deixa eu derrotar o Jump Bug aqui tudo. Vamos quebrar o spawner. Não! A gente vai derrotar no fogo. Tá, mano, bora, Big Bertha. Big Bertha, mano, tem a espada mais forte, mano. Por que não tá dando dano? Pera! Mano! Boa, foi, 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 foi. Só quebrou o spawner. E... Tá bom. Se eu não me... Meu Deus, que legal! Olha! Mano, os baús são só itens para spawnar mobs. Spawn Ender Dragon. Eu vou querer esse. Deixa eu dar uma olhada em todos que tem aqui, né? Já que estamos com a oportunidade na vida, né? Nunca cai todo dia essa oportunidade bonita. O que é isso aqui? Eu quero também. O que seria spawn WTF? Eu quero. Tá bom. Agora a gente desce para o último andar. Aonde a gente finalmente vai pegar os nossos itens sonhados. Tá, esse, esse Hammerhead é um bicho muito forte. Aí, ai! Por sorte. Não, por sorte não, né? Por estratégia. A gente tem... Calma aí, aqui eu vou ter que comer uma olhada pela primeira vez. A gente tem... Mano, a gente tem a armadura do Mobzilla e todos os outros itens para a gente conseguir se defender aqui. Mas com uma armadura Ultimate, aqui é a morte na certa. Até porque mesmo com a armadura do Mobzilla, eu tô tomando dano, vocês estão vendo, né? Opa! Se eu pisar nesse item aqui, eu saio da dungeon. Então eu tenho que tomar cuidado. Para! Consegui? Eu consegui! Yo! Bom, vamos aproveitar e spawnar os mobs ou não? Ah, não. Vamos ter essa nova armadura nova, né? Agora, se me dão licença, deixa eu pegar a minha Royal Guardian Sword. Mano, a minha espada dá 500 de dano. Essa aqui dá 750. Vou colocar ela bem aqui, ó. E ela já vem encantada. Como se não fosse o suficiente. Um spawn do The Prince. A armadura de Royal Guardian. E o resto dela. Deixa eu equipar a bonita aqui, para vocês verem a diferença aqui do poder. Mano, se liga em lajota PVP com armadura de Royal Guardian. Até caiu devagar, ó. Uh! Olha agora! Nossa! Já que eu peguei o ovo de vários mobs, vamos spawnar eles para ver como que funciona. Eita, que da hora! Quero de novo, para ver de novo. Mano, é um pássaro de fogo gigante. Legal! Vamos spawnar o WTF ainda também, tá? Uma aranha robô que eu posso controlar. Mano, imagina aqui, lá, JPVP tranquilinho, andando com a minha aranha robô. Mano, aqui, ó. Minha aranha robô. Ih, eu matei minha própria aranha robô? O que foi, mano? Eu podia controlar ela. Vocês viram, né? Ai, com essa armadura eu caí devagar. Olha que bonitinha a bombinha do jogo do Mario. Tá girando? Será que ele explode? Daí a resposta. Agora sobrou o Ender Dragon, que eu acho que vale a pena também, né? Colocar ele aqui para nós ver. Prontinho! Mais um aqui, ó, só para... Pronto. Se pega o crítico, vai dar um hit só ainda. E ó, girou os portais ali em cima. Que legal! Agora resta apenas um mob, que é o WTF. E vale lembrar que essa armadura é a melhor de todas. E é com ela que a gente vai derrotar a The Queen. O último boss, e o The King também é, o último boss de Ori Spawn. Mas antes, vamos ver o que esse negócio que faz. Ah! É isso? Não tá, né? Mas bom, agora que temos tudo e temos a Terra Rua e a Guardia, vamos derrotar a The Queen e vamos gerar esse modpack agora. E aí E aí E aí E aí